E pronto, a bolsa de internamento. Eu não lembro se na casa de banho do quarto havia secador, portanto o bom secador vai comigo. Importante porque tenho cabelos compridos e secam, demoram muito tempo de secar. Depois a minha bolsinha, algumas amiguinhas já conhecem, a bolsinha do burrinho, que é de uma loja aqui na Alemanha e é tipo um presente pela gravidez. Então, a minha bolsinha é a bolsinha de higiene, tenho uma escovinha, canina, isto são absorventes para o sutiã. E tenho aqui turitas desmaquilhantes, porque eu me pareci pulvar o BB Cream, porque eu fiquei muito pálida por causa da perda de sangue e assim. E então dá um bocadinho mais para a minha cara, não é? E depois tenho aqui dentro o gel de douche, o shampoo, pasta de dentes, a escova de dentes, mais um bálsamo para os lábios, porque eles secam mesmo bastante. E o meu creme diário. Eu comprei assim um kit de viagem, que assim vai tudo mais concentrado. É a minha bolsinha de higiene. Depois uns chinelos do quarto. E aqui vão uns chinelos para o douche. E pronto. Agora é assim. Umas minhas para cada dia. Pé coloridas. Gosto destas minhas amaricadas. Depois é assim. Eu tenho no... No... Na clínica faz bastante calor. Então, eu levo assim umas bolsinhas mais fininhas. Esta aqui é de uma gasta a três quartos. Assim. E é de botões. Dá para... Pois se alguém... Eu vou querer amamentar, não é? Não dá muito jeito. Aqui tem outra. E sim, eu uso cores mais escuras. Tirando esta aqui, que eu não sei porquê, mas eu gosto muito dela. Também de botões. Já abro toda. Esta é de... Mangacava. E depois tenho aqui um casaco também, que dá um bocadinho mais abaixo do rabito. Para usar assim com a mangacava, quando vem visitas, para estar um bocadinho mais composta. Um sujeito de amamentação, mas eu não tenho a certeza se o vou utilizar. Por este motivo. Os meus tops de amamentação, eu adoro. São super práticos. Vou mostrar. Não sei se algumas vocês já têm ou assim. Mas pronto. Parecem tops normais. E eles abrem depois aqui. Super práticos. Para usar depois com um casaquinho por cima. E são esses que eu vou levar. Tenho este. Que é tipo cinza às bolinhas pretas. E um branco às riscas azuis escuras. Não dá para perceber, mas é um azul muito escuro. Pronto. Muito fofinhos. Depois levo leggings. Muitos leggings. Uma. Duas. Três. São aquelas com que... Eu ando no dia a dia. São super confortáveis. Tipo leggings normais. Acho que essas até são da C&A. Sim. São da C&A. E já da primeira vez que eu estive... Da minha primeira parte. Depois na parte do internamento usei as leggings. E senti-me muito confortável. Depois... Eu não sei se vou usar, mas eu meti... Um pijaminha. Um pijaminha. Um pijaminha da mala. E uma toalha de rosto. E uma toalha de banho. Depois se eu precisar mais, o Luís pode-me trazer para o hospital. Para a clínica. Isto foi tudo o que eu posso mostrar. Não tenho mais nada. Só tenho aquilo que mostrei. E devem ter reparado, eu não levo nem pensos. Muito absorvente. Nada disso. Não levo cuecas. E não levo toalhinhas pequenas. Porquê? Porque eles têm tudo. Aconselho, tipo... Quem estiver cá, ou estiver aí, ou estiver em qualquer sítio, fazerem visitas guiadas às clínicas ou hospitais onde vocês querem ter criança. Porque, às vezes, não é preciso levar essas coisas. E vai a mala mais carregada e levam coisas que não é preciso. A questão fica a ocupar espaço. Não é preciso. Então, melhor é mesmo irem fazer visitas às clínicas, hospitais e verem o que realmente precisam de levar normalmente, até tem nas clínicas. Eu acho que em Portugal até usam bastante. Quando vão fazer visitas pela hospital, pela maternidade, eles dão-vos uma lista do que é que precisam. Mais. Eu não levo, lá tem. E a única coisa que me falta, esqueci de dizer, que me falta na bolsa para a sala de partos é barritas. O Luís vai acompanhar. Claro, vai estar no parto, se assim for possível. Porque, em princípio, vem para cá a minha mãe. Vem ajudar com a Soraya. Porque eu gostava muito que o Luís estivesse presente. Foi uma grande ajuda. Na primeira parte. Nem que seja só pela parte que seja um pilar. É uma ajuda psicológica. Ajudou-me a respirar. A relaxar um carinho. E com as piadas. E ali me detendo. E, tipo, só às vezes, durante as contrações, eu ficava assim calada. Quando eu estava ligada ao CTG. Ele dizia, olha, vem aí. E eu dizia, ah, obrigada, né? Mas, pronto, realmente, depois ele ficava assim bem sossecado. Só me dava a mão e ajudava bastante. Só por estar ali, só por ser aquela presença conhecida, já ajudava bastante. E, então, o que é que eu aconselho? Se vocês querem ter alguém ao pé de vocês, durante o parto, durante o trabalho de parto, durante aquelas horas. Levem comida. Com pesados, gomas, barrinhas energéticas, cereais, uns patoinhos de sumo. Mesmo que vocês não bebam o parceiro, o marido, o namorado, o pai da criança, a mãe, a amiga, a irmã. Quem vos esteja ali a acompanhar. Para também ter alguma coisa a comer. Eles não têm que sair, ir lá abaixo à cafeteria, ou ir às máquinas, ou assim. Tenham logo ali qualquer coisa. Uma peça de fruta. Até podem, se tiverem tempo, claro. Terem fruta fresca cortada numa marmita. Ou há aquelas frutas desidratadas também. São muito boas. Frutos secos. Qualquer coisa que vejam, que gostem também, levem. Porque vocês podem ter fome. O companheiro, o parceiro, pode ter fome. E assim não tem que se ausentar da sala. Está bem? Pronto. E ainda vos queria mostrar mais uma coisinha. Ainda não decidimos a 100%. Mas, em princípio, aqui na Alemanha não precisamos de roupa para o bebê. Eles têm qualquer coisa por causa do envenenamento, por causa dos coros, ou o que é que é. Tem a ver com químicos que estejam na roupa. E então, para não acontecer nada. Enquanto estamos lá na clínica ou no hospital, eles emprestam a roupa deles. E só usamos a nossa roupa, ou a roupa do nosso bebê, à saída, no dia da saída. E nós temos, em princípio, temos um escolhido. É um azul, mas é um azul diferente. E diz, a Star is Born. Acho bem fofinho. Tem pezinhos e tal. Ainda não escolhemos a parte interior, mas a parte exterior, que é a parte mais importante, já está escolhida. Em princípio, depois também vamos ter assim um overall, a ursinho, que a Soraya também usou. E depois, estas botinhas, muito fofas. E este gorro, que foi feito por mim. Então pronto, isto é tudo. E no próximo vídeo, venho contar as roupinhas fofinhas que nós temos para o look. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto